Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Missy, nem um pouco preocupado O meu avô e o Knucho negou a sério, bagulho é muito sério, namorado Deixa eu te matar e se mato instrumental, eu sou da TGL, Johnny Chacal, Doug e o nego drama Ei, Knucho vem pra roda de pijama, bagulho é muito sério, aliado Veja como que eu te mato, tranquilo no meu improvisado, porque cê sabe que sua casa cai Eu chego tranquilo com o Knucho que não tem pai, bagulho é muito sério Puta do pariu, na hora do seu passo, o ratinho foi lá e seu pai fugiu Tá vendo eu muito lento, eu chego tranquilo com o mano, veja como é que eu chego o filme forte improvisando, é tipo o Gudeon Fior na brisa, na moral parceiro eu vou gastar sua camisa Porque se liga mano, sente o clima, se o Gudeon Fior é o deus da guerra, o MC Johnny é o deus da rima Direito de resposta, MC que leste 45 segundos, Jack Cê tem que entender que você tá com muita prepotência, você não tem inteligência, Cai em decadência, tô de pijama, colô na rima, sério, antes de ir pra roda eu tava dormindo com a tua prima E aí, olha só como é que chega, na moral você é troco pra caralho e eu assemelho é menor Cê quer gastar, deixa eu te falar, no freestyle eu venho aqui pra só, tipo só Menor, na moral eu chego no freestyle sem medo, você é o deus, você é o super preto Porque o bagulho que tá vindo, deixa eu logo eu te explicar, mas chega o meu freestyle, tô pronto pra te uma bagunha Caralho, fudeu, agora apareceu, chega o meu freestyle, mas que no Shaquille ofereceu Aí Johnny, cê tá fudido nesse improviso, tenha um pouco mais de humildade pra me vir colar contigo Que aí talvez você vá mais além, mas cê sabe que com esse pensamento você não vai matar bem Porque você nunca tá indo além, meu mano você faz isso assim achando que cê vai, mas cê tá zen Meu mano eu pego o bicho e acompanho agora pra matar nesse revite Meu flow é assassino e olha o que eu te digo, vai apoiar pra caralho porque foi mau menino Eu não peguei o teu avô de papo escroto, você é feio pra caralho e tá espantando os outros Aí, na moral, o seu avô tá morto, e depois daqui eu posso te matar lá no outro Porque menor, eu vou além, sabe porque teu avô morreu de desgosto dentro que tem Porque você não rima bem, eu vou além, porque se é freestyle, mano, é que eu já tô zen Gente, deixe na boca, menor, na moral, eu chego no freestyle agora demonstrando essencial Aí, eu chego no freestyle, na moral, eu tô pronto aqui, próximo pra animar um baile Seu avô morreu, na moral, nem quero um beijo, ele morreu com esse gente quando tu me dá um beijo E dá benção nele, na vacina mais semelha, cê feio pra caralho e nunca pegou na cedeira Meu mano, na moral, que não se mete, grano grande pra caralho, parecendo até um conto nerd Que tava na casa de nego drama na hora de incêndio, cê feio pra caralho, menos chego de desempenho Direito de rispóio, cê me pintura em 45 segundos Eu tenho dente pra caralho, na moral, se meu dente fosse máquina, eu ia te dar uma moral Da vida muito sério, seu cabelo tá enorme Veja pra onde o animando, como que a prima já tá forte Sem pederastia, você chegou e falou que com minha prima veio cheio de putaria Aê, cê linda só na parada, com meu metrinho, de verdade? Olha a cara da sua namorada Aê, namorado seu mandadeiro E ele vai mandando um freestyle o dia inteiro Porque cê sabe que eu tô mandando sem caô Se você não conhece nem seu pai, vai conhecer o seu avô Aê, pede brincadeira E ele vai mandando um freestyle, mano, eu rimo o dia inteiro, a noite inteira Já vou comércio, eu brinco no frio Já vê que o Johnny Malo agora vai te expulsar daqui Tu bateu de frente que é Miss Johnny Dez anos sem cortar o seu cabelo, o samurai morto de fome Barulho é muito sério, deixa eu te falar Veja como é que o Johnny chega a ti pra te ganhar Aê, namorado, eu vou te falar, nariz igual o do Orochi Deu três cafungadas, quase me deixou sem ar Caralho, miami Hoje o bagulho tá ficando extensa aqui, pesado, isso é demais Demais, demais MC, que bicho, MC Johnny, barulho, quem gostou da rima do MC, Jiro Você vai pedir um pra quem? Johnny Kinnush Ooooo MC Kinnush Kinnush Ooooo MC Johnny Ooooo Terceiro 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 Johnny classificado para a próxima fase